Preparem-se para conhecer um verdadeiro ícone de beleza e elegância, bem-vindos ao canal Conquista. Hoje vamos mergulhar no universo da talentosa Patrícia Poeta, uma mulher que não só conquistou nossos corações com seu carisma na tela, mas também com sua impressionante beleza. Nós sabemos que Patrícia é sinônimo de sofisticação e profissionalismo, mas recentemente ela nos surpreendeu ao mostrar seu lado ainda mais encantador, sua sensualidade natural. Um clique recente nos deixou sem palavras, enquanto ela posava com um biquíni rosa deslumbrante. E não podemos negar, a web ficou em alvoroço. Aos 45 anos, Patrícia Poeta não só desafia o tempo com sua aparência jovial, mas também nos mostra que a autoconfiança só aumenta com a maturidade. Suas curvas impecáveis e sua atitude confiante são um verdadeiro exemplo de como a autoestima é a chave para irradiar beleza. Nessa foto de biquíni, Patrícia não só nos presenteou com um vislumbre de sua beleza estonteante, mas também nos ensinou que a elegância é uma característica que transcende roupas formais. Com um sorriso que ilumina a tela, ela nos lembra que a verdadeira beleza é uma combinação de autoaceitação, autoamor e autenticidade. Não é à toa que os comentários desse post foram uma enxurrada de elogios e palavras de admiração. Deslumbrante, que inspiração, beleza que transcende, essas são apenas algumas das mensagens que ecoam o sentimento de todos nós. Portanto, se você também se sentiu inspirado por essa demonstração de confiança e beleza, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. E claro, se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se juntar a nós nessa jornada de celebração da beleza, autoestima e conquista. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o incrível universo das mulheres que nos inspiram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho